E aí, rapazada, qual é a dor de cabeça que vocês deram no último bloco? Então, mano, eu fui deletado do mundo, velho. E eu sofri que desculpe, velho. Meu Deus, gente, vamos com o carro, vamos com o carro, velho. Eu não sofri nada, mas... Calma, só que eu quero falar pra vocês. Vocês descobriram que aqui mudamos de mapa? Oh, isso é muito mais lindo. Mapa não, Crazy, mapa não, de cidade. Então, olha aí, mano. Aqui a gente destruiu outra cidade, infelizmente o Walmart teve que levar a gente pra essa cidade aqui. Olha essa estátua linda, mano. Beleza, né? Bom, o nosso time destruiu. É, então, né? O nosso time, né? Ô, tropa, só pra gente ir aqui. Cuidado pra não explodir. Cuidado, ó, tem bandido, tem bandido. É, vamos spawnar aqui, ó. Gente, o Zika aí, a gente não vai depender daquilo, ó. Se explodir, explodir, mano. Não, isso que eu quero falar pra vocês é que agora... Opa, agora que eu falo. Meu Deus. E eu morri. Olha, qualquer coisa, vocês viram, foi o Puck. Aham. Não, não, agora sim mesmo. Pô, tivemos problemas técnicos. Eu quero falar pra vocês é que, tipo assim, agora tem trocadores pra gente trocar nossas cric. Até porque ia ficar chato se nós ficassem com a mesma cric, bom, guerra inteira, né, véi? Então agora tem como a gente mudar de cric. E pra mudar de cric é derrotando alguns mobs, tá, mano? Tipo, bom, a gente que é herói tem que derrotar vilão ou anti-herói. E eles que são vilões tem que derrotar os heróis, tá ligado? É praticamente isso. Inclusive, mano, eu quero muito trocar a minha porque a minha não é muito útil. Eu também, mano. Cara, a minha é boa. Ah, eu gostei muito. Caraca, tropa, eu morri, mano. Agora eu vou ter que encontrar o meu time, véi. Cara, pior que a minha cric é boa, mano. Eu não penso em trocar. Rapaziada, eu acho que eu vou conseguir uma nova cric, mas eu só troco, tá ligado? Se vocês falarem, não, Crazy, troca. Mas se você falar, fica com essa daqui, eu fico, meu Deus. Mano, o que vocês estão fazendo? A gente tá matando o anti-herói aqui. Ah, tá. Eu matei esse velho. O que eu ia falar é, a minha cric é boa, tá ligado? Ah, a minha também, mano. Eu tô bem satisfeito com a minha, velho. Boa, fiquei vivo. Caraca, hein, eu vi. Olha, ainda é chest. É boa. A minha cric é boa, tá ligado? Só que o problema é... Nossa, mais TNTs, sai daí. Meu Deus. Caraca, mano. Nossa, o mapa já tá indo... Cara, a gente acabou com dois mapas, mano. Vocês têm noção disso? Não, a gente é um dos horríveis, mano. Nossa. A gente é o pior jogador que a gente... De novo, galera. Meu Deus, mano. Bota azar nisso, velho. Caraca. Caraca, mano. Tá, eu entro até o 30%, mano. Depois eu vou ver se eu derroto aquele Deadpool, pra mandar bem a real, velho. Porque é o Deadpool ali que faz eu trocar a minha cric, mano. Tá, o meu time... Ah, o meu time tá por aqui. E aí, time, voltei de novo, time. Nossa, eu consegui escapar de um buraco aqui já, mano. Eu voltei também. Ô, Crazy, você que viu onde tá o negócio lá... Você pode me mostrar onde tá? Posso sim. Vou dar de puta ali na frente, peraí. Cadê tu? Então, eu tô aqui caindo numa arma... Mano. Eita! Eu sou muito azarado. Nossa, esse não, mano. Esse não, velho. Eu sou muito azarado. Eu também sei. O que eu tenho sorte no MCP é o que eu tenho de azar aqui, mano. Ué, essas Lucky Block também é palhaçada. Aí, rapaz. Cheguei, rapaziada. Ô, eu tô triste, mano. Por quê? Eu também sou, velho. Eu fui matar. Eu fui matar o Iné. Eu fui matar o Iné. Mano, eu não consigo ficar 10 minutos em calco no meu time, velho. Caraca, mano. Eu não consigo ficar 10 minutos em calco no meu time, velho. Meu, eu acho que eu vou desistir de abrir Lucky Block, mano. Eu só vou abrir essas onzas. Isso daqui é de sorte, né? É. Isso daqui que eu tô abrindo é de sorte, cara. Eu tô abrindo mesmo aqui de sorte, mano. Caraca, velho. Como assim? É muito azar pra uma pessoa só. Eu não tô tendo sorte nenhuma nesse guento, mano. Fracassado, mano. Cara, eu virei o fracassado do Guerra, velho. Meu Deus do céu, mano. Time, eu voltei mais uma vez. Mata esses bichos, mano. Eu tô quase morrendo. Meu Deus. Para de colocar... Para de colocar Lucky. Não dá. Não dá, não dá, galera. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Eu sou o pior árbitro de Lucky Block, velho. Do mundo, mano. Não dá. Meu Deus, tá muito lagado aqui, velho. Caraca, mano. Eu sou o pior árbitro de Lucky Block do mundo, mano. Não dá, rapaz. Simplesmente não dá, velho. Beleza? Calma, para de me bater aí. Para, velho. Para, velho. Não arruma nada, velho. Beleza, veio Dima. Pega Dima, pega Dima. GG. Calma, eu não peguei Dima. Pega Dima. Calma. Pega Dima. Peguei. GG, GG. Nice. Meu Deus, tá muito lagado, velho. Cara, essas Lucky Block aqui do Java laga muito, galera. Nossa, pode? Pode? Voltei, time. Oi, time. Mano, tá complicado, velho. O meu vídeo vai ser todo do Crazy falando, voltei, time. Né? Então, mano. Não, tá complicado, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Baby Crazy. Baby Crazy. Eu tive meu filho. Galera. Meu Deus do céu, mano. Não aguento mais morrer, galera. Eu não aguento mais morrer. 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 Eu não aguento mais morrer, minha tropa. Eu não aguento mais morrer. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou pegar aquele diamante que tá ali, velho. Na real, acho que eu nem vou pegar, mano. Vou fazer só uma espada de diamante aqui mesmo. Calma, vai que eu tô tomando. Tá, bandido. Beleza. Deixa eu pegar aqui e fazer uma... Tem que fazer uma espada de diamante, velho. Meu Deus do céu, mano. Fome. Tá. Pega aqui. Pay. Calma. Galera, aqui o... Desenhar essa aqui. Beleza. Pronto. Mais uma vez eu voltei, tropa. Então, tamo aqui mais uma vez. Mais um dia de luta e de glória. Vamos sair de pé desses bichos, Crazy. Vambora, vambora. Vambora. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, você quer mudar sua individualidade, né? Sim, mano. Muito. Mudar de ponto ali na frente. Ali, ó. Me leve. Ah, vem aqui. Deixa eu só matar esse bandido, mano. Que bandido não tem perdão, tá ligado? É, bandido bom e bandido morto. É isso. Não, morto não, né? Somos heróis. É preso. É preso. Entendeu? Vem cá, vem cá. Entendi. Calma. É pra cá, é pra cá. Mano, os outros se perderam, né? Perderam, mano. Foi virando as esquinas aqui. Erraram o quarteirão. Ó, tô vendo alguém ali, ó. Tá alguém vindo. É aqui, ó. É aqui, ó. É uma de nada. Opa. Opa, mano. Tá aqui, ele tá vindo, tá vindo. E a rapada, me ajuda aqui, rapada, por favor. Tô me enxergando. Eita, acho que ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Olha aqui. Caraca, mano. Nice, mano. Quem pegou? Quem pegou? Eu. Eu não peguei. Foi eu. Tá aqui na minha mão. Deixa eu trocar a minha, por favor, cara. Troca aí. Ai, sabe. Quem quiser, troca aí, tá ligado? Mano, eu sou muito forte. Se vocês quiserem, eu mato o Deadpool. Foi você, foi você, Pabllo. Drop aí pra mim. Então, eu cliquei, tá ligado? Tipo, galera. Cara, não veio nada, não, mano. Não veio nada. Tipo, eu troquei. Não veio nada. Eu perdi, no caso, a minha. Você só perdeu a sua? Uhum. Como assim, cara? Tá, e onde? Arrasquei outro Deadpool. Vou pegar ele. Eu derrota, eu derrota, eu derrota. Vou pegar ele na porrada, hein. Mano, o Deadpool... Meu Deus do céu, mano. Calma, o que tá usando individualidade aí? Eu não, vou ter que usar a minha aqui pra parar. Agora eu vou ter que correr. Vou dar um tapa nele. Vai, vai, vai. Calma. Ai, eu vou morrer, vou morrer. Pega ele, pega ele, pega ele. Toma. Mais. Nossa, acho que você explodiu o trem, mano. Será que eu explodiu o bagulho dele? Você explodiu o trem, mano. Eu acho que você explodiu. Desculpa, galera. Eu sou muito forte. Pô, rapazada. Eu sei onde tem outro, eu sei onde tem outro, eu sei onde tem outro. Aonde, aonde? Aonde? Olha aqui, ó. Vem aqui, só segue eu, segue eu, pai. Eu sei onde tem outro, porque, tá ligado? Nossa, galera, foi mal. Eu sou muito forte, velho. Ah, o que que ele dropa? O bagulho pra trocar o Krik. Pô, o pior que... Mano, eu acho que isso aí, eu acho que esse limpa e o outro lá que dá, mano. Porque isso aí limpou a minha, tirou a minha, não deu? Eu acho que... Será que esse limpa e o outro dá? Então, é o que eu pensei, é o que eu pensei. Qual aqui é, rapaz? Tá aqui, o outro aqui, ó. Cadê? O outro dá pra não crachar, mano. Cadê vocês? Mas ele é de puro também? Isso que dá medo, mano. Calma. Oi? Mas ele é de puro também? Não, ele é um all-might gigante. Não, acho que não pode, acho que não pode. Não, 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 não. Tá aqui, ó. Eu acho que a gente não pode pegar ele. Você vai crachar, você vai crachar. Ah, nossa, então ferrou. É, não tenta, você vai crachar. Meu Deus, ó. Nossa. Meu Deus, Puk, a sua habilidade de você tomar dano da sua própria Krik, ou Puk? Ô, ô, Pabllo. Oi? Você tá com a Regeneration, mano. O quê? Eu acho que você tá com a Krik de regeneração. Nossa, então eu tô com três poderes só, galera. É sério? O meu só tem dois, mano, então você tá no lucro. Bom, eu já consigo usar quase todos. Eu consigo usar, falta um pra usar todos. Eu só tenho dois, então eu já consigo usar os dois. Bom, deixa eu ver aqui, eu vou até upar um pouco o meu personagem. Cara, vamos derrotar de... É, você tá com a da Regeneração, eu acho que você cura a gente, Pabllo. Eu, sério? Aperta R na gente, você pode ver. Ó. Testa. Tem um, eu acho que um seu vai curar a gente. Tá, eu tô com quase três parlinhas de vida, tá? Deixa eu ver. É, é, você deu Regen pra mim. É sério? Caraca, me regenera, me regenera, eu tô sem vida. Você deu Regen pra mim. Não, eu vou ser... Eu tenho até lobo de estimação, mano. Aí é bom, Puck. Ó, a gente tá com... Bom, a gente tem um cara que regenera. Ah, deixa ele aí. Eu tô com quase três parlinhas de vida já também. Nossa, que é uma bonitinha, mano. Cara, ó, eu vou soltar aqui o bagulho no Deadpool aqui. Ah, achei. Calma aí, Crazy. Respira. Não, só vou soltar um, só vou soltar um, só vou soltar um. Tá bom, Jair, então. Nossa, quase me matou o Regeneração. Foi eu, foi eu, fui eu, sou forte. Desculpa. Nossa. Eu tô muito forte também. Nossa, eu consegui muita coisa, galera. Vai, 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 gente. Mata, eu vou morrer. Ele, não eu, gente. Calma. Aí, aí, aí. Aí, você que dropou. Peguei, peguei, peguei. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Opa, o Inê quase pegou, o Inê quase pegou. Vem cá, vem. O Inê me dropa. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. É o Inê, vambora, vambora, vambora. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui com ele aqui, galera. Ele tá seguindo. Não, vem com ele não. Não, não, mano. Eu quero trocar a minha Quick. Tá o time todo deles em mim. Mano, eu tô... Coloca no Ender Chess. Coloca no Ender Chess. Coloca no Ender Chess. Ender Chess aí? Coloquei. GG, GG. Deixa aí, deixa aí. Ah, eu tenho Lucky Blog, eu vou colocar... Mano, eu perguntei aqui alguma coisa, mano. Você quer dizer PP? Eu não sei agora. Mano, eu acho que ele quer falar comigo, se pá, mano. Não sei, hein. Será que não? Eu acho que não. Ele quer falar com todo mundo? Eu acho que não também. Ué, ele saiu. Vai, me dropa aí, me dropa aí. Agora dropa, 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 dropa. Não, Pablo, dropa o trem. Ah, é verdade. Toma aqui, apagado, ó. Espero que vocês consigam a dádiva secreta de um poderoso. Vamos ver, vamos ver. Um, dois, três e... Vê. Ah, do Todoroki. É sério? Meio filme. Que massa. Nossa, que GG. Que massa. Que massa. Meu regenerador. Meu regenerador aqui, Pablo, eu tô com um de vida. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tá, agora como é que eu uso ela? Você é o regém do time? Não tô entendendo. É, você é o suporte do time. Nossa, que GG, Pablo. Tu é muito bom, mano. Tu é muito bom, mano. Gente. Tu é muito bom, mano. Gente, olha isso aqui. Não, não. Não. Te derreje de regeneração, tá vendo? Bom, eu tenho um poder muito forte, só que me mata também, mano. Mano, o Pablo aqui é muito bom, galera. Olha o Baby Crazy. Não, você me matou. Por que você matou o Baby Crazy? Pô, foi mal. Eu vou. Eu ando no G. Eita, quem foi que fez isso aqui? Pô, dá pra nós fugir pra Lua. Vamos pra Lua. Nossa, mano. Vamos pra Lua, vamos pra Lua. Vamos pra Lua, gente. Imagina. Vambora, vambora. Ele quebra, viu? Não, galera, não. Ele quebra. Não quebra não, não quebra não. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar? Ah, tá. Ô, gente, vamos ver aqui, bloco. Vou terminar de abrir, mas é que bloco. Vou terminar de abrir, mas é que bloco. Eu tenho... Ô, vocês têm picareta pra mim fazer maçã dourada? Não. Não, cara. Mas eu tenho ferro, eu tenho ferro. Eu tenho ferro aqui, eu tenho ferro aqui, ó. Vamos fazer uma picareta aqui. Eu tenho diamante, eu tenho diamante. Ah, eu também tenho diamante. Quarenta, querida. Pera aí, pera aí. Gigi, 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 mas vamos usar agora. Nossa, eu tenho teleporte. Caraca, mano. Qual é a sua quick kill, Puk? A minha é o da Explosão. Olha o que tu fez. A sua é do Bakugou. Putz, ele é muito forte. Esse é muito forte, Herbert. Cuidado. Esse é o P, esse é o P. Esse é muito forte. A minha é do Bakugou? Sim, essa é do Bakugou. Explosão é do Bakugou. Gente, corre. Só corre. Gente, eu tô pegando fogo. É 20 minutos, eu acho. Calma. Sabia? O que que essa quick kill minha faz? Aliás, eu não entendi a minha habilidade aqui, ó. Você é meio frio, meio quente. Nossa, galera. Olha onde eu tô. Calma aí. Que ninja, mano. Cadê? Por quê? Eu fui muito... Ele caiu e conseguiu colocar uma lucky block aqui. Caraca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui, galera. Então, imagina que a gente me deu pra bloco ali, por favor, mano. Aqui, aqui, ó. Quarenta blocos aí, ó. Boa, boa, boa. Tó. Nossa, obrigado, galera. Agora sim. Gê, 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 gê. Ô, eu podia... Ah, não, mano. Meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. Ah, eu ia te dropar em NFL, mas tudo bem. Já chegou. Ah, mano, nossa... Mano, nossa, o time tá muita bagunça. Eu me pergunto como o time dos caras tá, velho. Nossa, ó, gente, vamos se organizar, certo? Mano, a gente tá muita resenha, velho. Porque a gente tá zoando muito. Mano, a gente tá muita resenha, mano. Ô, Crazy. Oi. Eu sou você. Por quê? Ué? Cadê tu, cadê tu? Calma, tô derrotando o vilão. Não, derrotei isso. Vai, Crazy, vai, Crazy. Ô, peguei aqui o bagulho, peguei aqui o bagulho. Eu batei, mas voltei, rapaziada. E aí, Crazy? Ô, peguei um bagulho aqui. Calma aí. Cadê vocês? Ah, mano, você virou eu. Quem quer trocar de individualidade? Eu não, eu não quero trocar. A minha, acho que a minha é boa, mano. Eu trocaria, como que é isso? Você quer trocar? Aqui, ó, tô. Cara, eu só vou trocar se a galera, tipo, comentar a coisa e troca a individualidade. Eu não sei, mas não tem nenhuma. O quê? Troca? Clica com o botão direito. E agora? Peguei, peguei uma de, sei lá, o que que é isso aqui? Lê, mano, lê. Eu sou de pedra. Pude, lê, mano. Um batem gold com comente. Alguém bate guerra, gente. Ô, Crazy. Mete bronca nesse bicho aqui. Ele tá voando. Ô, mano, a gente tá, ó, gente, é um guerra. O bagulho tá todo mundo. Mano, nós é atividade da zoeira, tá ligado? E é isso, quem mexe com a gente é tiro porrada e bomba, mano. Como que eu uso a outra mão? Eu só consigo usar uma. Não sei, você tem que ir trocando seus poderes aí, mano. Calma aí, trofinha. Eu já volto. Galera, mano, eu tô parando pra pensar. Eu não sei se eu troco minha quick. Eu só vou trocar minha quick se vocês comentarem, tipo, Crazy, troca a sua quick. Aí eu troco, tá ligado? Agora se vocês falarem, Crazy, continua com a sua quick. Eu vou continuar. Então tudo vai depender do comentário de vocês. Agora eu tô com o ano foral. Pra ser bem sincero, a quick que eu queria usar, galera, era do Bakugou, o Explosion. Eu não quero ficar mais de quatro episódios com o ano foral, tá ligado? Qualquer coisa, eu, tipo, uso a Explosion no episódio 5 e 6. E se não for tão legal, no sétimo eu uso o ano foral de novo, tá ligado? Eu tento ficar trocando, trocando, trocando até vir o ano foral. Então tudo vai depender aí do comentário de vocês, demorou, galera? Então comenta várias e várias quick que eu tô usando, certo? Então é isso, galera. Eu vou voltar aqui a falar com o meu time. Meu time não... Mano, o que vocês estão fazendo? Eu matei o bichão. Eu matei o bichão. Cara, você quer ver o dano que eu derroto esse bicho? Ele morreu já. Mano, se liga, ele vai nascer outro aqui. Eu mato ele praticamente três tapas, tá ligado? Três tapas? Isso aqui é bom, Crazy, meu Deus. A sua individualidade é boa. Se você souber usar, ela é boa. Gente, ele dropou muito dinheiro, mano. Olha meus cachorros, gente. Matou meus cachorros, não. 32 moedas. Mano, como você tá usando a máscara, velho? Eu falo não mate meus cachorros. O cara colocou uma pedra no meu cachorro. É porque o nosso time tá muito unido, né, mano? Aqui, ó, nasceu. Ó, ó, se liga, ó. Vai. Calma. Ó. Um, dois... Ele já passou, perdeu. É porque eu não segurei certo, mas é isso. Hum... Deixa eu trocar de individualidade, mano. Eu não gostei desse aqui, não. Por quê, mano? Você tá com a minha individualidade mó boa. Tó. Não, então tá bom. Vai, vai. Só mais uma vez. Vai. Aí você vai pegar o mó ruim agora, fica vendo. Tá, pegar o combate mode on-fly. Calma aí, vai. Usa, né, pô? O combate mode on-fly. É, isso aí. Eita. Ele peida. Ah, eu acho que é o da Uraraca, mano. Eu acho que ele pegou o dobra fraca. Você pegou a mais inútil, mano. Você pegou a mais inútil. Você pegou a mais inútil. Você pegou a da Uraraca. Pelo menos eu vou, né? Você quer trocar de novo? Eu mato esse bicho aí. Bom, eu vou aceitar. Deixa eu congelando ele aqui. Marulhense, eu tô peidando, mano. Sim, mano. Ô, gente, eu acho que eu vou trocar a minha por agora não, pra gente entrar na vocês. Não, a sua é boa, a sua é boa, mano. Vai jogar em equipe, a sua é boa. Então, eu aceito. Olha o pulo. Eu tô... Não sei. Ô, galera, galera, galera. Uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta. Junta vocês aqui, tipo, junta vocês dois nesse fogo aqui, ó. Tô mandando vocês. Eu quero ver se eu consigo regenerar duas pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Com vocês dois. Eu já tô sem vida aqui. Já tô sem vida. Vai, ó. Vamos. Me regenerou. Não, eu não. Não, né? Não. Agora eu tô sem vida. Regenerei? Não, ainda não. Agora sim, valeu. Ai, 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 ai. Caraca, você é muito útil, véi. Mano, ô, Pablo, você se tornou a pessoa mais útil que eu já conheci na minha vida. Valeu, mano. A Nintendo não era inútil no primeiro ou no segundo episódio. Não, não. Tá vendo como é que ele é? Chamou eu e o Puck de inútil. A gente ainda é inútil, Puck. Não, eu não quis dizer isso, troca. Não, é só porque eu vou. Só isso. Ô, Cris, ô, Cris. É, você só morre, mano. Não, você só... Você só mora. Então, eu solto uns peitos, mano. Não. Sim, é individualidade da Uraraca. Depois ela fica com gases. Eu devia ter ficado com o de pedra, né? Aí, tá aí, ó. Aí eu faço pontes de gelo. E aí, vocês fazem pontes de gelo? Você tem poder de fogo, Herbert? Tem. Cadê? Isso aí. Quer ver? Ah, olha, o meu último não tá desbloqueado, mas eu tenho... Fico pro lado, você fazia nada aqui. Só tem que acertar qual que é. É esse aqui, eu acho. Ih, não é não. Você leva o dano nisso? Não, não. A gente não. A gente não. Beleza. E aí, Puck, qual foi a sua individualidade agora? Você dropou de novo? Sim. Não tá comigo, não. Então, eu peguei, galera. Eu acho que, mano, não... Pra mim não dá mais. Eu acho que... Meu Deus. Toma aqui. O Puck ganhou de novo, mano. Aí, Crazy. Eu pego o fogo. Aí, se eu encostar no C, você toma dano. Não, 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 não. Vem. Vem aqui, Crazy. Eu sou a sua salvação. Eu acho que eu sou a sua salvação. Toma aí, ó. Isso. Cara. Mas, ô, hã. Pra manar real, eu acho que... Não, a gente tem que se upar, mano. Porque a gente fez o episódio todo só falando bosta, mano. Tá aí, mano. Ô, vocês verem 20 minutos já de gramática. O que vocês querem fazer aí, troca? Ô, o PVP já tá on, tá? Vamos PVP, então. Vamos PVP. Eu tô quase morrendo aqui já, mano. E aí, mano? Cadê você, Crazy? Cadê o Pablo aqui pra me curar? Vem aqui, Pablo. Vem aqui. Eu sou o Suiz Humano. Você salva a Mepita, sei. E aí, mano? Vamos jogar o bagulho sério? Vamos pra agora, gente. Já parei de brincar, né? Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Não, não vai morrer, não. Se liga. Você quase me matou, Crazy. Não, eu não vou dar dano em você, não. Deu 5. Os poderes você dá. É só com um bagulho de hit, mano. É sério mesmo? 5. O poder vai dar com o poder. Não tem como tirar o dano do poder. O cara foi mal aí, então, velho. Ô, poder do dano. Te dei dano aí. Te dei vida. Cadê? Eu tô sem vida ainda. Nossa, tem... Ixi. Calma. Cadê tu? É. Então, tropa. Então, tropa. Mano, meu time tá muito bagunçado, galera. Eu preciso urgentemente organizar o meu time, tá ligado? Eu vou precisar organizar o meu time, mano. Caraca, o meu time tá muito bagunçado, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Meu Deus, nosso time tá varzinhando. Voltei, time. Aê. Ufa, finalmente. E aí, mano? Tá, ô, Crazy. Oi. Vamos andar junto, mais três, gente. Vamos ser o pai... Ô, o time dos caras tá inteiro ali, ó. Tá inteiro? É, aqui, ó. Ô, eu consigo fightar? Eu também consigo. Você quer ir? Você quer ir? Ah, bom vir embora. Pergunta se o PVP tá on, pode mandar real, né? É, é verdade. E perguntar se o PVP tá on. Ó, nossa time não com a dor de cabeça, né? Que doideira. Então, né? Então, vamos, vem. Então, ó, vamos chegar um escondido. Vamos chegar escondido, vai. Eles estão ali, eles estão ali. Eles não conseguem... Eles não conseguem ver o nosso nick, tá ligado? Cadê vocês? Nem eu tô vendo o nick de... Ah, não, não, não. Eu tô... Faz uma ponte meio Herbert, vai subindo aí Herbert. Vambora, né? Só na ponte aí, vambora. Isso aí, vamos subir aí. Cara, eu quero usar o poder, tipo, coisas distraídas, tá ligado? Mano, coisas distraídas. Aí vem um cara com a ponte zona de gelo. Nada suspeito. Então, né? Ô Herbert, você indo pra onde? Uai, eu não sei onde você está. Eu tô aqui, tô aqui atrás de vocês, eu tô atrás de vocês. Poxa, velho. Vou descer aí, vou te pegar, calma aí. Jô, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, o fogo tá se... Não, o fogo não. Vem pra minha ponte aqui, meu filho. Vem pra minha ponte. Pronto, estamos aqui, estamos aqui. Tá, gente, vamos, calma. Aí, foi. Ó o Cris aqui, ó o Cris aqui, que idiota. Vamos. Vamos. Tá com ele, 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 tá com ele. Tá com ele? Toma. Dá pra ir. E aí, gente, vocês estão? Eu vou, mas tem que esperar aí, eu vou esperar aí. Vai, foi, foi. Já ativei meu bagulho máximo aqui, galera. Vamos. Nossa, ó os três aqui, tá os três bocó. Vamos, 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 vamos. Calma. Vamos, filho. Ele tá parado, não sei. Isso aqui, bem, 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 bem. Aí, tem gente até te mandando as monedas. A gente aqui, 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 Cris. Calma, tô sem estamina, tô sem estamina. Nossa, morri, morri, morri. Nossa, velho. Acabou pra mim. Morri, acabou pra mim. Calma aí, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô sem estamina. Eu tô aqui com o Inê. Calma, o que que ele deu? Calma. Ele abaixou? Calma aí, mano. Ele agachou, calma. Vem os três pra cima. Mano, calma, que o Cris... Ah, morri, morri. Acabou pra mim, acabou pra mim. Calma. Calma aí, tropa, agora o Tanto saiu. Beleza. Nossa, nice. Ele errou. Calma. Galera. Beleza. Boa. Boa, galera. Boa. Caraca, mano. Mano, eu lutei muito bem, galera. Tá, poxa. Eu lutei muito bem, mano. Nossa, eu lutei muito bem, mano. Eu lutei, mano. Caraca, eu lutei bem, lutei bem, lutei bem. Bom, lutei bem. Cara, o que eu tô vendo é que o BotB tá muito na resenha e não tá silpando, tá ligado? Eu acho que a gente precisa silpar, mano. E o problema é essas lagadinhas que eu dou, mano. Cara, eu tô dando uma lagadinha muito estranha, velho. Eu não sei porque eu tô lagando assim, tá ligado? Bom, cara, eu queria fazer uma luta, mano. Ah, eu tô aqui. Eu não sei o que esses caras vão fazer, não, mano. Bom, acabei de nascer. Eu não sei o que esses caras querem. Cara, eu só vou ativar só por desempenho de consciência. Tô aqui. E aí? Não interessa. Usa não, usa não, usa não. Usa não, Pablo, usa não. Usa não, Pablo. Eu usei. Eu usei. Não, 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 usa não. Oi. Tá sozinho? Ah, não, pode deixar. E aí? Não usa, não usa. Deixa eles sem saber. Não usa, não usa, não usa, não usa. Deixa eles na dúvida, deixa eles na dúvida. Nunca fala pros caras qual o seu poder, tá ligado? Nunca. Ah, sim, 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 sim. Nunca, nunca, nunca fala. Se não, bom. É, então. Deixa os caras ir embora. Eu vou falar, bunda, moles e vão embora. Bunda, mole. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora corre, agora corre, agora corre. Pela mão, Deus, pela mão, Deus. Meu Deus, meu Deus, agora corre, agora corre. O Crazy arruma cada uma pra nós, mano. Eu tô dando foto. Não, corre, corre muito. Agora corre. Eles tão voltando ativado, eles tão voltando ativado, rapaz. Tô dando fora, tô dando fora. Tem que ir no Everett aqui, mano. Eu escondi. Eu sou o Bull. Eu vou botar a bunda. Ô, mano, que time é esse? Vou botar a bunda deles lá. Que time é esse, gente do céu? Meu Deus, eu buguei. Ô, gente, vem todo mundo novo. Vem todo mundo aqui pro spawn onde nós tava aqui, vem. Ô, mano, olha lá, agora... Tem alguém vindo. Ah, tá. Que sustento. E aí, Everett? Gostou do meu espelho? Ô, seu espelho é bom, hein. Ô, gente, calma, galera. Ô, gente, 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 vamos todo mundo pro spawn. Vamos conversar. A gente é um time, a gente tá descontrolado, engraçado. A Zéria tá nos controlando, mano. É, a Zéria tá nos controlando. Gente, é o seguinte, ó. Tô chegando. Vem aqui, cola aqui. Nossa, o gelo. Ô, o Cris, o Cris. Tô chegando, tô chegando. Não vou chamar atenção, não. Olha pra cima. Mano, nosso time tá muito varzeando, velho. Ô, virou varzea mesmo, mano. Não, nosso time tá na varzea. Tá, gente, seguinte, seguinte, ó. Vocês gostaram dessas cris que estão usando? Tipo, cada individualidade. Eu quero trocar, mano. A minha individualidade, eu também quero trocar. Você quer trocar? Toma aqui, ó. Cara, eu tô pensando em matar, tipo, um monte de Deadpool. Aproveitar que eu tenho isso aqui e tentar pegar a Explosion. Eu acho que a Explosion vai ser legal, tá ligado? Eu tenho mais um aqui, mano. Ah, acho que eu vou querer. É, dá pro Puck. Não, dá pro Puck. Vai, Puck. Toma, Puck, vai. Eu consigo fazer fácil, tá ligado? Essa fita de ficar... Ufa, veio a irmã da lava aqui. Da lava? Não usa aqui, não usa aqui. Flashfire Feast. Eu não sei de quem é, não, mano. Meu Deus. Eu não sei de quem é, eu não sei de quem é. Bom, eu também não sei. Vou dar um testezinho. A minha é curadeira, né? A minha é o famoso posto. Mano, a sua na real é boa, tá ligado? É um bom suporte pra mandar bem a real. Tá me chamando suporte, mano? Pisco suporte, mano? Cara. E diz isso aí. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ó, é tipo, aquele... Tipo, ao mesmo tempo... Beleza. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Matei, 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 matei. Cara, eu acho que é um fácil. Eu acho que pra mandar bem a True mesmo, pra mandar bem a True, a gente vai precisar upar. Vamos, então, upar e ficar suave? Porque a gente tá resumindo muito. Vamos upar, bom. Mas aqui, Cruze, você vai querer um negócio de troca ou não? Cara, não. Depois eu acumulo e troco, tá ligado? Depois eu acumulo e troco. Lembrando que você pega um pra mim também, de boa, porque eu não quero ficar com essa curadeira aqui. Não, demorou. Eu vou pegar pra todo mundo, então. Porque também eu vou, mano. Meu Deus, mano. Eu vou guardar essa daqui pra quando alguém quiser trocar, beleza? Não, é muito bom essa daqui agora. Mano, então vamos formar, então? Bora, bora. Mas aonde... O mapa tá muito vazio. É, então. Cara, a gente procura, tá ligado? A gente procura. A gente procura. Não, a gente procura. No próximo episódio eu quero tá forte, porque... Não, é. A gente procura, mano. A gente procura, porque esse filme foi pura várzea, tá ligado? Foi resenha, foi resenha, foi resenha. Então é bom a gente upar logo, tá ligado? Então, bom, vamos upar, vamos upar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.